Música Só amanhã de manhã Não posso brincar Que mais eu venho com você Se não foi o amor Mas não pode ser Vai! Só em casa Se eu perdi esse bem Que sai agora Às onze horas Só amanhã de manhã Além disso não é Tem outras coisas Minha mãe não morre Enquanto eu não chegar Sou filho único Deixo minha casa Pra amanhã Não posso brincar Não posso brincar Que mais eu venho com você Se não foi o amor Mas não pode ser Mas não pode ser Pode ver Que mais eu venho com você Se eu perdi esse bem Que sai agora Às onze horas Só amanhã de manhã Além disso é Tem outra coisa Minha mãe não morre Quando eu não chegar Só amanhã de manhã Só amanhã de manhã Só amanhã de manhã Não posso brincar Que mais eu venho com você Só amanhã de manhã Não posso brincar Até amanhã de manhã Ainda e amanhã de manhã Até amanhã de manhã Leh